E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então pelo fato de a iniquidade se multiplicar, tem um sintoma, o amor vai se esfriar. Então eu peço a você querido irmão, que verifique se você tem esses sintomas. O seu amor para com Deus está se esfriando, o seu amor para com a igreja está se esfriando, nós estamos na realidade de hoje, é assim hoje, se nós queremos ser vencedor, não vai voltar mais aquele tempo como era antes, agora é a nova realidade, é a nova normalidade. Então nós temos de nos adaptar irmãos queridos, e perseverar, continuar a corrida. Se antes a estrada tinha bastante asfalto, agora nós entramos num trecho que tem menos asfalto, bastante terra, bastante buraco, nós temos que nos adaptar, mas temos que continuar avançando. Então nós temos que ver o seu amor para com o seu marido, para com a sua esposa, o amor para com os seus filhos, está aumentando? Você está mais irritado hoje? Você grita com todo mundo? Está nervoso? Tudo isso são sinais, não para nos condenarmos, mas são sinais. Quando você tem um sintoma, você começa a tossir, com dor de garganta, ter coriza, você sabe, opa, estou pegando uma gripe, então você toma certos medicamentos. Então se você tem certos sinais, que se manifestam na sua alma, na sua parte psicológica, então isso são sintomas de que você está sendo afetado, então nós precisamos estar mais desesperados para estar conectados com Deus e conectados com o Espírito. Ora, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, ou tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, vão se afastar, vão se desviar, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, é o que está acontecendo hoje, e que tem cauterizada a própria consciência. Queridos irmãos, aqui tem essa palavra que eu quero salientar, é chave. Nesse ataque do inimigo, nessa contaminação através do vírus da iniquidade, um dos alvos é a sua mente, e um alvo paralelo é a sua consciência. Quando a sua mente é afetada, a sua emoção é afetada, você se desequilibra, e quando você se torna uma pessoa desequilibrada mentalmente e emocionalmente, daí você se torna vulnerável. Agora, o que o inimigo também quer atacar é a sua consciência. No momento que você tem uma consciência boa, você levanta a guarda e consegue se proteger. Mas quando a sua consciência aqui se tornou cauterizada, insensível, que nem passou o ferro quente em cima, daí criou aquele calo, aquela cicatriz grossa, daí você espeta uma agulha, não sente mais nada, daí você não tem mais proteção. Esses são os sintomas que estou lendo. O declínio, a iniquidade na era presente, no mundo em geral. Saiba, porém, isto nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. São os tempos em que nós estamos vivendo hoje. Pois os homens serão egoístas. Egoístas, literalmente, quer dizer, amantes de si mesmos. Homens que só se amam a si mesmos. Avarentos. Literalmente, no grego, é homens amadores, amantes do dinheiro. Então, os homens hoje amam a si mesmos, só sabem de si, não querem saber mais de ninguém, só se preocupam consigo. Eles são o centro do universo. O mundo gira em volta deles. Segundo, eles amam dinheiro. Dinheiro é tudo para eles. Deus, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, insultadores. Blasfemadores são os que insultam. Desobedientes aos pais. Mas, especificamente, menciona desobedientes aos pais. Isso é para os adolescentes. Mais do que nunca hoje, a geração... A nossa geração é a geração santa. Graças a Deus, na igreja, é a geração santa. Mas a geração dos adolescentes é de desobediência aos pais. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição, sem sentimento mais. Implacáveis, caluniadores, sem domínios de si. Cruéis, inimigos do bem, que não amam o bem. Traidores, atrevidos, enfatuados. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, que amam os prazeres e não amam a Deus. Essa é a tradução literal. Então, no tempo do fim, existem três grupos de pessoas. Na verdade, são o mesmo grupo de pessoas. Aqueles que amam a si mesmos, aqueles que amam o dinheiro e aqueles que amam os prazeres. Esse é o tripé do mundo de hoje. Eu, eu, eu. Primeiro pé do tripé. Segundo pé do tripé, dinheiro, dinheiro. E terceiro pé do tripé, prazeres. É isso que toca o mundo de hoje. É estar debaixo do holofote. Esse é o centro de tudo. É o dinheiro e os prazeres. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios. Escarnecedores que zombam de tudo. Zombam de Deus. Zombam das autoridades. Não tem mais lei. É a iniquidade. Que significa sem lei. Andando segundo as suas próprias paixões. Vamos ler também Judas 18 e 19. Judas versículos 18 e 19. Os quais vos diziam. No último tempo haverá escarnecedores. Andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões. Sensuais. Divisões que não têm o espírito. Interessante aqui. Promovem divisões. Divisões na igreja. Divisões políticas. Divisões na sociedade. Sensuais. Aqui a palavra grega é anímico. Da alma. É a alma que predomina. A alma muito forte. Uma mente egocêntrica. Uma emoção que só tem prazer nas coisas dos prazeres mundanos. E que não tem o espírito. Não tem o espírito. Aqui não é espírito maiúsculo não. No original. O significado no original grego. Não tem o espírito humano. Não é que não tem o espírito humano. Tem. Mas eles simplesmente ignoram. Esse espírito humano. Pra eles é como se não existisse. Tá lá. Mas eles abafam. Usam de tudo. Pra matar. Deixar o espírito humano de lado. Por isso nós precisamos pregar o evangelho. Quando pregamos o evangelho. Nós removemos o lixo que está amontoado em cima do espírito humano. E despertamos o espírito humano da pessoa. E a pessoa de repente. Quando aquele espírito acorda. E toca em Deus. E conecta com Deus. A pessoa muda. E a pessoa muda. A pessoa muda. E A pessoa muda. E a pessoa muda.